Música O prefeito Guti convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira. Em pauta, um balanço sobre os 100 dias de governo. Confira alguns trechos. Música Os 114.240 alunos da rede já receberam, todos receberam o kit escolar e mais de 50% já receberam os uniformes. Por que os 100% ainda não receberam? Porque a gente está entregando pela logística de 4 a 6 escolas diárias. Até o final do mês, todas as crianças já terão recebido os seus uniformes. Já entregamos também 218 toneladas de leite para 108 mil crianças. E a gente conseguiu uma diminuição, um enxugamento, nesse mesmo contrário. É o mesmo fornecedor, a mesma quantidade de leite. E a gente conseguiu economizar 11 milhões e menos de reais nessa entrega. Música Rebuscado, mas perguntando para os moradores, realmente aprovaram o serviço e mudou a cara ali da região, esses atendimentos. Criamos 17 núcleos de apoio à saúde da família. Eram 5 núcleos e existe um repasse para cada núcleo. Existe um repasse de 20 mil reais para cada núcleo. De 5 núcleos a gente passou para 17 núcleos. Ou seja, a gente teve um incremento de 240 mil. De 100 mil passamos para 340 mil recebidos pelo Ministério da Saúde. Música Fizemos algumas revitalizações, como por exemplo, essa que está aí. A revitalização do Fioravante Evolino. Revitalização do Centro Esportivo João do Polo. A revitalização do Ginásio da Ponte Grande. Ficou um espetáculo. Estive lá domingo e realmente está muito bonito. Está muito bonito mesmo aí. A ilha não estava finalizada essa foto, mas ficou muito bonito mesmo. Você pode conferir a entrevista na íntegra, na nossa programação e no nosso site. Veja também outros trechos da coletiva na próxima edição do Jornal, na segunda-feira. Música